Vitória, eu tenho sete anos e eu gosto de brincar de boneca, eu gosto de desenhar e gosto de dançar. Meu nome é Davi, tenho 14 anos e o que eu mais gosto de fazer é mexer na internet. Meu nome é Vitor, eu tenho 10 anos e o que eu mais gosto de fazer é de pesquisar. Eu quero ser policial e quero ser adotado pela família muito boa. Porque eu quero ter uma família para que possa ajudar eu e meus irmãos a ter um lar.